A Etiópia reuniram em Addis Abeba representando os Estados-membros da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento para discutir a situação no Sudão. Malau e membros do principal partido da oposição, partido do Congresso Malau, desfilam até o Tribunal Constitucional em Lilongo, enquanto os advogados continuam a tentar anular resultados das presidenciais. A Tunísia desembarcaram no porto de Zarzi 75 migrantes africanos resgatados no Mediterrâneo e de aceitarem regressar à sua origem. A Cânia Tribunal reafirma partes do Código Penal, categorizando relações entre pessoas do mesmo sexo como criminosas, deixa dezenas de membros da comunidade LGBTI que pediram asilo a recear pelo futuro. O Uganda, treinadores do clube futebol italiano Sampadoria realizam treino para refugiados e crianças ugandesas para promover a paz e o desporto. A Cânia Tribunal reafirma partes do Código Penal. 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 A Cânia Tribunal reafirma partes do Código Penal.